Salmo 14, versículo 16 Reposir, oular, ao nome de Jesus. 1 Samuel, 16, 13 Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a rama. Olha só irmãos, quando Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, a vida diz que daquele dia em diante o Espírito Santo se apoderou de Davi. Então eu vejo que enquanto o homem está no banco, sentadinho, dando glória a Deus e aleluia, teve uma oportunidade, cantando, louvando, pregando, a dor de Deus, Deus está abençoando. Mas a infelicidade é quando se derramou a cabeça e quando se derramou esse olho, esse líder se transforma e acha que fica olhando. E em vez do Espírito Santo, o nome está nele, se retira dele. Por que o Espírito Santo, o abençoou em Davi? E Davi ouveu-se? Davi recebeu o som de rei, mas não quis se apoderar o rei antes do comando de Deus. Porque o homem te enche, mas que te apresenta é Deus. Para que serve uma unção, para que Deus unge o homem? Sabe para quê? Para que o homem possa ser revelado. É através da unção que você vai saber quem é você. Deus me aporta para você se conhecer. E Davi se conhecia bem, e continuou, vive, e o Espírito Santo se apoderou da sua liderança. Tem coisa melhor do que uma liderança cheia da graça. Conhecimento é bom, teologia é bom, riscos é ótimo, mas não adianta ter o Padre Jair vazio. Eu quero ter o Nato Flamengo cheio do Espírito Santo, o meu Padre Jair, o Ráspio do Rio de Janeiro. Então, enchemos nesta noite do Espírito Santo e tenhamos uma liderança cheia de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, a Deus em Vós. Segundo, o que eu vou perguntar, Davi? É o líder segundo o coração de Deus. O que eu vou chamar ali é muitos líderes segundo o coração do homem. Seguindo o coração nos preocupando, é por isso? E outras coisas que a liderança não pode acontecer. Se eu for a mão de vida aqui em cima do governo de Álvaro, certamente ele vai estar aí. Se eu for a mão de vida aqui em cima do governo de Álvaro, certamente ele vai estar aí. Então, que há falando sobre isso? Há aqueles que levantam uma parede de louco e jogam tal e levantam a parede de louco. Quando me der o grito do Senhor, que soltar sobre a parede, cargar a sua parede com seu reboco, e perguntar, onde está o cara e onde está o povo? Então, nós precisamos de uma liderança que eu seja segundo o coração de Deus. Não segundo o coração do homem. Sabe por quê? O homem não tem condição de escolher alguém. O homem não tem condição de levantar e sustentar alguém na parede de Deus. Mas quando eu era segundo o coração de Deus, por nome 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 de Caio. Estamos vendo aí que os homens estão entratando homens. Jesus, depois da capreta, ele disse assim, no capítulo 5 de 11, vai encontrar isso para você ver, ele dizendo, eu não descebo glória de homens. E ele disse, se alguém homem viesse no seu nome próprio, vós o aceitaria, mas porque eu não viro lá, vós a minha tentada. Por isso, eu estou recebendo a glória dos homens. Ele queria dizer que para ele só valia a glória que vinha de Deus. Jesus, exatamente o que Marcos queria exaltar Jesus a Cristo e disse, Senhor e homem, eu tenho que poder limpar a sua vida, e tenho que poder lhe dar, faça uma coisa para que eu possa combinar a sua vida. Jesus, eu lembro para ele e disse, nenhuma autoridade lhe veria sobre mim se do meu Pai do Céu não fossem te ordenar. Glória a Deus. Então, a autoridade é que o líder, ele não pode ser segundo o coração do homem. Tem pastores aí, tem igrejas por aí, que lhe estão prendendo o outro encargo. O cara não sabe ler, o cara não sabe nem pegar, nada que o mundo sabe ler. O cara não sabe nem ensinar, e já coloca ele como pastor, como brasileiro, como missionário, para poder segurar o homem. A mulher está lá de fora, falando ao livro estranho, dando o meu Deus, o Senhor do Santo, a cada vez que eu digo na mulher, que eu quero é de outra pastora, e já não vou é da minha mulher, que eu quero ter um grande ego. A igreja primitiva, certa feita também, coleteu o povo desse rio. Para correr, a igreja primitiva, ela olhou, ela escolheu a produção de Deus, não foi o que ele faltava. Correu e segurar a produção. Agora, a igreja primitiva, era o sagro, escolheu, separou a estrela, ela deixou a prescrição, e separou a de água, a todo o poder, a missão de Estêvão, Estêvão não era de água. Estêvão não era um grande evangelista, na presença de Deus. Deus está estraguendo, o meu ministério, e o seu ministério. Às vezes eu chego, verde, a seguir, velho, capoeira espiritual, e meu anuncio abuso, Deus trabalha desse jeito. Deus está trabalhando, com o homem, que é segundo o seu, coração. Amém. 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 Achei Davi, filho de Deus até, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Tá vendo? Achei Davi, varão conforme o meu coração, liderança de Davi, é o órgão segundo o coração de Deus. Que não atesta doente, venhamos pedir a Deus, para ser segundo o coração dele, fazer seguindo a verdade dele, que não atesta doente, venhamos pedir a Deus, venhamos pedir a Deus, venhamos pedir a Deus, se nós somos segundo o coração de Deus, a nossa liderança jamais será apagada, a nossa liderança será intelectual. Se a gente fosse o coração de Deus, seremos pessoas, ministérios e a convívio. E quem pode conviver com as suas artes naturais, o ministério que é segundo o coração de Deus. Deus, terceiro, diga comigo, Davi, Davi, o líder, o líder, que amava, e era benevolente. Uma liderança devemos pedir, Davi, o líder, que amava, e era benevolente. Ó Deus, vamos ver, por que ele recebeu essas fatais. Primeira crônica, Primeira crônica, Primeira crônica, 19, versículo 2. Pastor, o que é benevolente? Vê benevolente, vou explicar aqui agora, deixa eu ver, 19, versículo 2. Então disse Davi, usarei de beneficência com Anu, filho de Nais, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiro para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os céus de Davi, a terra de filhos de Amu, a Anu, para o consolarem. E tem um homem que amava, ele tinha o risco de droga das pessoas, e retribuía o bem que alguém fez a ele. Leia e meu irmão, quem foi que fez bem anderen? Pode ler ai, deixa eu te ver claro, Primeira cônica, 19, versículo 2. Quem foi que fez bem anderen? Vem ai pra você ver. Então, disse Davi, usarei de beneficência com Anu, sino de Nais, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar, acerca de seu pai. E vim dos céus de Davi, a terra dos filhos de Amon, a Anu, para o consolar. Olha só, por que eu usou de beneficência ou benevolência com este rapaz? Porque o pai dele tinha os dados que não havia ainda quando era vírgula, então ele retribuiu o bem. Era um homem benéfico, não era uma vírgula, era um homem que retribuiu bem, segundo a ordem de alguém. Então, a liberdade tem que surgir, a liberdade tem que amar e tem que retribuir o que alguém faz. Como ainda é essa coisa igual, aí ele jamais será amarrada, mas às vezes as pessoas que ele vai dar mal no mal, a tanta pessoa não liga do bem de alguém fez, não liga do foco de alguém fez. E Deus, se viu que ele ganhou aí conosco, nós temos que usar também de benevolência no próximo. E daquilo desse jeito, ele tinha o poder de matar, ele tinha o poder de destruir alguém, porque ele tentava ele. Mas na hora de atir, com bondade, venerou a vírgula, ele usou o 4.7, ele usou o 4.7, ele usou o 4.7 também, porque o pai do Sônia, enquanto vivo, fez bem para ele, disse a ele que venerou a vírgula, porque o pai do Sônia do Cônia 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 do Cônia. Mori bem!